MÚSICA Eu não sei o que está passando lá na sua casa Mas Deus me manda para uma mesa A irmã entende, por favor, baixinho aqui, irmãos A irmã entende uma mesa Uma mesa E o Senhor está me mostrando Assim, muito mantimento chegando Eu vou explicar melhor, pregando Compra Muito forte, meu Deus, meu Deus Deus disse que vai sustentar a tua casa Tua casa vai viver na dependência de Deus Tua casa vai viver na dependência de Deus Deus vai sustentar a tua casa Essa mocinha é tua filha Deus está falando para mim Diga para ela que a Isabela não vai merecer Quem é a Isabela? Abre a tua família Agora tu vês, serva minha Se não duvides mais que sou Deus na terra Capaz de falar contigo no profundo Saibas que eu te chamei Eu sustento a tua casa Quando nos podem glorificar o Senhor aqui